Salvador, você conhece Canabrava lá? Conheço, lugar horrível Deus que me perdoe, mas não, é o lugar do Vitória, né? É lá onde tem o Vitória, né? É, o estado do Vitória, da Barra É, como que é o nome? Lixão Tem um lixão lá, né? Mas você não veio dali, né? Não é mais zoeira, nada, nada Eu sou de Periperi, Salvador, Bahia Bairro de Periperi, com muito orgulho Você é um autêntico baiano Não, não, você não é baiano, você é soteropoletano Exatamente, só de soter... Por que soteropoletano? É isso que eu ia te fazer a pergunta Porque todo mundo... Eu senti e já mandei, entendeu? Por que soteropolitano, Sérgio? É porque era ilha de Veracruz E depois virou soterópolis Foi ficando, mudando o nome da cidade E depois chegou a ser a Salvador, Bahia mesmo Salvador, São Salvador, na verdade Entendeu? Tomé de Souza começou a colocar nomes e tal E é assim, ilha de Veracruz Depois virou soterópolis E foi assim Então, soterópolis Aí virou soteropolita Bom, gente, pra você que não sabe Sérgio Júnior é pastor Sérgio Júnior é escritor É teólogo É poeta É casado Com a pastora Eliane 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 Não erra o nome dela não Porque senão ela pensa que o negócio tá... Ô, meu Deus Pastor Eliane, nos perdoa, por favor O nome de Jesus Pastor Sérgio Júnior é pastor do ministério Emmanuel E também tem ministérios em outros lugares, né? Tem, graças a Deus Tem Moçambique E um monte de distrito lá E tem Salvador Dá pra bater a laje Inclusive, Deus vai te usar pra dar oferta da laje Eu tô crendo nisso Eu tava falando com meu irmão lá Que é pastor lá E ele falou que tá esperando E eu disse seu nome, varão Amém Olha aí Amém a Sérgio Amém, irmão Olha a Deus Um filho seu não foge à luta E tem em Portugal E tem em Portugal também Com o meu irmão que é pastor lá Mas Vai ver pra esse ano aí agora A pandemia deu muito ruim Atrapalhou muita coisa Atrapalhou aqui na Suíça Você imagina fora, né? Então é isso Vocês são quantos irmãos? Rapaz, essa é uma pergunta Que eu gostaria muito de responder Eu sou o irmão mais velho E depois de mim tem mais Doze Ai Tudo homem Não, não, não São sete homens E seis meninas Seis mulheres O papai e mamãe Trabalharam muito bem Graças a Deus Bom, por mim você já percebe Eu sou o primeiro Tu imagina o restante Foi uma coisa maravilhosa Eles trabalham bem Não, é sério Pode olhar as fotos lá Você vai ver É uma coisa maravilhosa É que tá pensando que eu tô brincando Não é uma coisa Rapaz Deixa eu ver aqui Depois eu te mostro as fotos aqui Se eu te mostro Meu irmão mais novo Meu irmão Você diz que é Aparente de Gabriel Você sempre O evangelho sempre esteve presente Na sua vida Olha O meu pai Meus pais Quando eu nasci Já nasci cristão Nasci na igreja Cresci Nasci e cresci No meio evangélico E os meus pais Deram assim Um banho Piscina De evangelho pra gente Bíblia Conduta Na igreja Seu pai é pastor Meu pai é pastor Meu pai e minha mãe Uau Que lindo, Sérgio Tenho Celso Pastor Celielso Pastor Laércio Diácono Tá indo pra presbitério E o resto é tudo músico E é o que faltou em mim O pessoal canta Tem uma voz maravilhosa Ele tentou cantar aqui antes Não, eu tento Eu tento Eu tento mesmo Porque a Bíblia diz o que? Pedir, pedir E dar a civilização Eu tô pedindo faz tempo Mas eu não desisto Eu vejo gente aí Com 30 anos de oração Eu acho que você tem que pegar Aquele conselho do apóstolo Paulo Buscar os melhores Buscar os melhores dons Eu acho que não é o ser Não, isso é até um bom Pois é Lá em casa é assim São 13 Eu sou mais velho Tive essa honra De ser o primeiro Pra ter que labutar Pra cuidar dos outros todos E Deus fez uma coisa assim Esplêndida Na nossa família Na nossa casa Eu e mais dois irmãos Desviamos Com 15 Ah, você chegou a desviar Ah, cheguei sim Cheguei com dois Na Bahia mesmo, né? Você nunca mudou da Bahia Mudei Mudei Eu andei bastante no Brasil E agora pelo trabalho também Por causa do trabalho Você trabalhava com o que, Sérgio? Eu trabalhava com montagem De estrutura metálica Andame Começou a trabalhar com tubulação Caldeiraria Você era soldador Esses lances, não? Nunca soldei nada, né? Era metido Mas nunca soldei coisa nenhuma E com uns 16 anos Eu trabalhei em uma oficina De refrigeração Meu pai me colocou lá De um rock Que era namorado De uma prima minha E ele me ensinou A soldar Motor de geladeira A gente abria Fazia reparação Nas bobinas e tudo E ele me ensinou Só que eu não aprendi Entendeu? Eu fazia aqueles cocôs de gato Assim, aquelas bolas Então ele perdia paciência Eu perdi os eletrodos dele Todos, mano Sério? Eu vou mentir pra quem? Péssimo soldador Minha mão tremia E tal Aí explodir aquele negócio Eu ficava E eu que assusta, né? Aquele negócio Assusta Eu falei Isso aqui não é pra mim, não Você chegou a deixar Uma coisa mal soldada? Sempre Nunca fiz nada certo Em solda Eu nunca fui bom, não O teu pai teve que ir lá Reparar Não, não, não Ali era uma oficina De geladeira E eu De motor De geladeira E o rock Quando chegava Que via aqueles calombos No motor Ele me xingava de tudo Quanto era nome E eu ficava Ele e meu primo Com a cara Mas sim, certo? Com o microfone lá Deus e tal Aquela oração Tipo É disso que eu tô falando Tipo Eu daqui Daqui eu tô orando Entendeu? Daqui eu não desço Desse altar Entendeu? E aí Eram deuses? Pelo menos Eles eram Eles eram instruídos A ficar assim E todo mundo ali Na hora do batismo Que estava querendo ser batizado Com o Espírito Santo E eu era um deles Então Ninguém descia Pra fazer como fazem hoje E também a liberdade Que as irmãs Têm hoje na igreja Não existia isso Na minha época E as irmãs Você sabe Quando as irmãs Elas estão afim De se dedicar Pra mulheres Quando elas estão afim De se dedicar Pra uma coisa Espiritual Irmão Não tem pra ninguém A não ser que você seja um homem mesmo Ela dá banho Dá 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 banho de Bíblia Dá Dá sim Dá sim E a sensibilidade da mulher Entendeu Ajuda muito É outra Então ajuda muito Então faltou muito isso Na minha época Como criança Como adolescente Faltou muito Essa 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 percepção De alguém Alguém com entendimento Tipo você tem uma visão Que lida com o jovem De uma maneira assim Facílima Faltou muito isso O meu professor Havia falecido Da escola dominical Tinha morrido Né Então Ficou um buracão Quando ele faleceu Não tinha ninguém O Jorge foi embora E aí ficou eu E meus irmãos Tudo no grupo Dos adolescentes Sem essa pegada De alguém que já Abraçasse a causa Não dá Não dá pra você Querer jovem na igreja Gente na igreja Se você não tem Uma pessoa dentro da igreja Que abre o coração Por exemplo Lá no ministério Emanuel Tem a A missionária Monique A esposa do pastor Rapaz Ela pega as crianças E vai E eu fico olhando Poxa isso aí É um É uma benção É uma riqueza Pra essa Futura igreja Porque esses meninos aí Tudo criancinha Se não tiver alguém Que abraça essa causa Rapaz A igreja no futuro Tá prejudicada Não adianta você ficar Pregando pra ninguém Dizendo que tá fazendo missões Se dentro da igreja Tá tendo Uma cratera enorme De falta de visão Entendeu Então dentro da igreja Tem uma menina Que eu faço o possível Pra poder ajudar ela Por causa disso Então faltou Um pouco disso Na minha época E sobretudo Na hora da oração Do batismo Espírito Santo O cara tava lá de cima Deus em nome de Jesus Batiza Senhor Batiza Pelo amor de Jesus Desce do altar Vem cá Você não tem vida consagrada Vem cá Mete a mão na cabeça Do cidadão Declara Apesar que hoje Com a pandemia A gente tem que ter Um pouco de prudência Não Aí é outro É um fato inédito Nessa pandemia É um fato inédito O coronavírus É algo inédito Não tem como Não se adaptar Não tem como Você não pensar nisso Mas eu digo assim Em linhas gerais Não tinha Não tinha Essa pandemia Não tinha isso Então Mas então você atribui Ao estudo Eu atribuo ao estudo Por quê? Porque eu Saí da igreja frustrado Porque nunca tinha sido Batizado com o Espírito Santo E eu ouvi alguns irmãos Falando assim Uma língua estranha É xixi Não sentia Não sentia Entendeu? Então não adianta É disso que eu estou falando Então não adianta Eu queria que queimasse em mim Eu queria virar tocha Entendeu? Eu nunca quis esse negócio Assim falacioso Só fismado E que você inventa Não, inclusive Te mando uma história Não sei se você é dessa época Que as pessoas diziam assim Aquele ali é da Assembleia de Deus Por causa da língua estranha Todo mundo falava igual Aí falava assim Aquele ali é da Batista Por causa da camisa xadrez Você pegou essa Não, eu peguei Eu não tinha tanta profundidade assim Mas eu peguei sim Eu peguei Os irmãos da Batista Faziam assim Usavam calça jeans As meninas Ficavam assim Com a mão aqui no peito Assim faziam Rapaz Será muito proibido Na Assembleia Sério E as palmas Palmas Isso Já ia falar As palmas Tem que dar glória a Deus Aqui não é pra aplaudir ninguém Então Isso tudo foi me enojando Entendeu? Me enojando Então assim Pra mim Como você nasce em um universo Você nasce dentro de um setor É a mesma coisa de cultura Você nasce em uma cultura Se você não sair dela Você acha que aquilo ali É a sua totalidade Dentro da religião Da igreja É a mesma coisa Se eu nasci Me criei na Assembleia de Deus Pra mim não existia outra coisa fora Quando eu ouvi o pessoal Da Batista cantando Fazendo assim Naquela época Aquelas músicas assim Deus está aqui Aleluia Aí eu ficava Tão certo como é Eu digo Rapaz Que negócio legal E os irmãos Faz assim Adoro o Senhor O que dá pra entender Sérgio Você falando assim O seu ministério Era um ministério Bastante conservador Bastante 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 Era bastante conservador Porque na Assembleia de Deus Existe hoje Muitas igrejas abertas A isso Fruto do sincretismo Isso é fruto De uma desobediência Isso é fruto De falta de instrução Isso que eu ia chegar Porque tipo assim A pessoa talvez Ela cresceu num ministério rígido Onde esse Vou dizer ministério rígido Conservador Porque rígido É muito feio Essa palavra Entende? Mas ela cresceu Num ministério conservador Ao extremo Você entende O que eu quero dizer? Claro Então ela não teve a instrução Exato Porque existia igrejas Inclusive na época Que pastores Não tiveram acesso Ao curso teológico Isso Não tiveram acesso Ao conhecimento Perdoados Exacerbado Ou seja Eles estavam ali E eles estavam dando O seu melhor Então ali os frutos Daquelas pessoas Chegamos no século XXI Meu amigo E aí? A era da informação Pois Você não adere isso também A falta de instrução A falta de conhecimento Primeiro Tem essa parte Da falta de conhecimento E assim A falta de instrução Por causa da Incapacidade da liderança Não é? Ou uma visão Uma visão imperialista Quando eu falo sobre visão de império É que aquela pessoa Não está interessada Em que ninguém Olha Rapaz Essas linhas São complicadas Eu vou tomar um monte De dislike Aí no canal O que acontece? Existe uma camada De pessoas Na igreja Que quando elas Liderança Liderança que não ensina Ao jovem Fazer nada Que não ensina Ninguém na igreja A auxiliar Num culto Numa igreja Nas tarefas De uma congregação Essa pessoa Essa liderança Está dizendo já Que ela quer Que aquilo Vire um império Que esteja o tempo todo Ligado ao nome dela Certo? Ela não quer fazer discípulos Porque para ela A ideia É que ela Alcançou aquele posto E ela é tão insegura Naquele posto Que ela tem medo De perder Então um jovem Inteligente Ela não vai ouvir Certo? Uma pessoa Que está na faculdade Ou que estudou Ou que gosta de bíblia Aquela pessoa Vai fugir dela Ou então vai jogar Um monte de coisa De sincretismo Vem cá orar Vem só Eu me dou azeite Aqui você Não Esse espírito Do demônio De intelectualismo Da igreja Isso aí já deu Diabo aí Não sei o que Vem cá Vem cá Joga aquele Pacote ali Para destruir Qualquer análise Sabe Qualquer Instrução É Apesar que tem Sagacidade Também Sagacidade Sangue de Jesus Tem poder Vem cá Eu vou te ungir Para Esse negócio Não Venha orar Aqui Venha de joelho Orar Aqui Traga sal Para botar Debaixo do teu joelho Que você está Tipo Manipulando Levando você Para essa linha Porque sabe Que ali dentro Se o cara Começar a estudar Bíblia Ele vai se desenvolver O cara quer criar Um império O pastor quer criar Um império Você por exemplo Você lideu com isso Durante Bastante E isso te fez A querer estudar mais Além do meu pai Já tinha Rebentado Para estudar Bíblia Já tinha colocado Então E também Eu professor na escola dominical Então como eu queria ganhar Porque eu não estudei Porque assim Eu queria ficar bom de Bíblia Eu queria ganhar o prêmio Não vou mentir Na escola dominical Eu queria ganhar Disputar com meus irmãos Disputar com os outros jovens Mas terminou Muito bom Rir da cara do outro Você sabe Baiano é muito gozador Então assim Faz muita Muita chacota Então eu ganhei E mais pelo Pelo prêmio que eu queria Eu terminei aprendendo Bastante a Bíblia E Tipo Quando você pega Todo esse arcabouço Esse bojo bíblico Você começa a ficar Meio chato também Entende Mas Fica Fica seletivo Mas só que você também Encontra pessoas boas Também que lhe entendem Né Não na igreja Esse que é o problema Entendeu E quando você encontra Pessoas assim Você avança Você desenvolve Você não acha Você não se acha Uma pessoa Crítica ao extremo Eu me acho muito crítico Exigente Mas comigo mesmo Com os outros Eu sou Tem gente que me acha Muito misericordioso Porque eu não vou Usar a métrica Que foi usada comigo Até porque Deus tinha um propósito Comigo Então o mesmo propósito Que ele tem comigo Não tem com aquela outra pessoa Então eu costumo ser bem assim Baixar muito a guarda Para um outro Porque Agora quando ele vai Virar obreiro Quando ele vai ministrar Na igreja Quando ele tem uma função De trazer uma palavra Aí eu exijo Que ele traga uma coisa Com qualidade Não é Não assim Coisa exacerbada Não Mas que ele não Seja envergonhado Mais ou menos nesse sentido Até hoje Graças a Deus E como chegou os livros Você escreveu Três livros São três ou são dois? Não Esses três estão aí Mas tem outros também Quantos livros? Eu escrevi Pano e Pedra Escrevi esse aqui também Fragmento de uma Mente Aí escrevi esse aqui Eu no seu funeral Gente, esse título aqui Para mim é um dos mais Mais macabros Que eu já vi Pois é Me faz pensar, né? Olha o nome do livro Eu no seu funeral Se você ler esse livro E não ficar crente Você Opa, o foco está no rosto? Está aqui? Olha, gente Olha o título desse livro aqui Eu no seu funeral Funeral Sérgio, explica um pouquinho Para nós Eu não vou dar spoiler Eu não vou dar spoiler A síntese resumida Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui Olha aqui Isso aqui Ele é um grande poeta Inclusive nós participamos do Ah, foi mesmo Como era o nome do? Salmos Salmos modernos Eu fiquei acho que em Sétimo, oitavo, sei lá Décimo lugar Ele ficou em primeiro Esse Cabeça Grande Não, acho que eu fiquei Em terceiro lugar Acho que foi E você ficou em primeiro, né? E é um grande poeta E ele escreveu aqui uma poesia Isso aqui é uma poesia do livro, né? Isso E ele diz assim A mais bela criação Lê aí, Sérgio Você que é um A mais bela criação Esse é um poema Voltado muito, né? Eu não identifiquei no texto Quando eu fiz Mas é voltado muito Para o povo que passou a pandemia, né? Por causa desse momento aí Que nós vivemos Desses últimos dois anos Um ano e pouco A mais bela criação Com todas as mazelas Dores e sequelas Com as tristezas grandes E alegrias singelas Se pela pele branca Que foi despedaçado Comemorar, comemorar Saber que nada foi em vão Ser feliz por ser premiado A mais bela obra da criação Certos dessa importância universal Não iremos sucumbir Pois por piores provações Já passamos Sem desistir Esse medo induzido Que com nossa estrutura Mexeu Já está sendo diluído Pelo amor e fé em Deus Muito bom, Sérgio Muito bom E onde nós podemos encontrar Esse livro, Sérgio? Na internet Você digita lá Eu no seu funeral E você vai ver lá As velas Tudo preparado Para o seu funeral Se você escrever lá Eu no seu funeral Na verdade Esse livro Esse livro aqui E aqui Eu não faço marketing Certo? Na verdade Eu sou um péssimo Vendedor Péssimo Certo? Mas esse livro aqui Eu no seu funeral Se uma pessoa Que tem Dois quartos de neurônio Ler ele E conseguir compreender ele Nunca mais A vida nunca mais será a mesma Porque ele foi escrito De um jeito Que quando você lê ele Você fala Caramba Né? E olha que eu sou bem crítico De mim mesmo Né? Mas esse livro aqui Eu me superei aqui Eu tenho certeza Gente, por favor Vai lá Não, é sério mesmo Tá na Amazon Tá no Ó, tá em tudo quanto é lugar Porque coisa boa Você vê lá Agora E outra Não custa caro Você vai lá na internet Digita assim Eu no seu funeral Sérgio Júnior E você vai achar ele lá Vai lá É facinho De Piripiri De Piripiri Piripiri Rua Campos Pitanga 49E O pessoal quiser mandar alguma oferta Né? Então gente Eu no seu funeral É um livro que É um livro que eu escrevi Lancei em novembro 23 de novembro Eu lancei E esse aqui É a versão Né? É pra falar do livro? Por favor E esse aqui É a versão em francês C'est la version É uma foto De um texto Que tem aí Sobre ela Né? E ele tem um texto Chamado É O Exdetento Que é pra mim Um texto que eu Consegui captar melhor O que é a salvação Né? Salvação de uma pessoa Em Cristo Jesus E tem A Arte Andando A Arte Agonizando No Porão Cé? No Amazon Tem A Alma Andando em Zigue Zague Pedra de Fogo Tem um monte de livro lá Que até me perco Pode encontrar então Todos esses livros Todos Estão lá na Amazon É só digitar na internet Eu sou famoso É só botar meu nome lá Sérgio Júnior Você vai me achar facinho Sérgio A gente está chegando Quase ao final Do nosso programa Que eu quero te agradecer Mas eu quero fazer Eu quero te agradecer